Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a equipe do Quindim Cultural. Eu agradeço, em nome da mídia independente. E vocês, vamos comentar um pouquinho sobre esse evento tão importante pra conscientizar a população, ainda mais aqui da periferia, e um pouquinho dessa junção de cultura, arte, política e luta. Contem um pouquinho pra nós dessa baita iniciativa que a Frente Brasil Popular tá fazendo. Então, acho que a caravana popular é uma atividade que tem o objetivo justamente de abrir um diálogo direto, horizontal, com a população. Tocando em temas delicados e importantes que afetam a vida cotidiana do povo trabalhador que mora na periferia, que mora nos bairros da cidade. E é muito importante mencionar que ela é fruto de uma parceria muito legal, muito importante, entre a Frente Brasil Popular, o Comitê Pelotas e a região, e o Estúdio Livre, o que está acontecendo aí, está dando muito certo. Está sendo muito legal a experiência. Sim, e bom que fez um dia legal pra o pessoal realmente não ter desculpa pra não vir até aqui, pra comparecer mesmo em massa. Eu acho interessante a iniciativa da Frente Brasil Popular, que é a organização, junto com o pessoal aqui. Porque quando a gente quer fazer esse tipo de discussão, é importante que a gente não caia de paraquedas nos lugares, porque as pessoas têm discussão. Não pode chegar a gente aqui e querer dizer a política é assim, a saúde é assim, a educação é assim, quando tem uma discussão já na comunidade. Então essa parceria pra nós foi muito interessante, muito importante, num momento que a gente está vivendo no país de golpe, que eu acho que é sempre bom a gente dizer golpe, o golpe que a gente está vivendo. Que está em curso ainda, infelizmente. A gente tendo sempre que discutir essas questões que são caras pra nós, como a saúde, a educação, a moradia, entre outras questões que permeiam, como a violência. E aí é justamente o povo aqui da periféria do Dunas e da cidade inteira que está sendo afetado com todos esses desmandos e golpes que estão sendo feitos, golpes dentro do próprio golpe, que é justamente a população que ainda é influenciada e ainda tem aquela audiência massiva dos grandes meios de comunicação que ainda manipula. Então é fantástico isso, vocês poderem trazer o outro lado da situação e poder conscientizar a população que ainda não está, de alguma forma ou de outra, informada a respeito disso. E promover eventos como esse. Também eu acho que é muito importante destacar o papel da arte nisso tudo. Como a arte consegue fazer essa integração assim pra fluir essa discussão assim. Sim, unir aquele grupo assim, política, luta, arte, cultura, temas que são provocadores, coisas que já são provocadoras por natureza e fazer isso uma parceria interessante. Eu acredito, bem como ela disse mesmo, que a arte nos dá outra perspectiva e a gente aliando isso ao movimento assim, a gente consegue entender melhor o porquê de várias coisas que estão acontecendo no nosso país. E eu acho que a gente tem que mais se unir mesmo, discutir, debater e trocar a experiência. Pra mim tá sendo, quando eu conheci o Levante, a galera assim, me abriu outro mundo, tá ligado? E pra mim tá sendo muito bacana tá fazendo essa parceria não só com o Levante, mas também com a Frente Brasil Popular. Estamos aí na quebrada. É, existindo em todas as frentes, inclusive nessa, né pessoal? É importante essa parceria, essa união que nós da mídia independente, que é indigno cultural, estamos aí juntos com vocês nessa luta. Contem sempre pra promover a informação, pra promover o contraponto, os contrapontos, né? Fundamentais pra uma informação plural. E a gente tá aí sempre pra promover essa discussão importante, né? Então, algo que é fundamental pra população ser informada de forma adequada, né? E que as caravanas, elas vêm com esse objetivo de discutir qual é o país que queremos. É, isso aí. E trazer principalmente essa resistência, que na arte, na cultura, elas mostram bem pra periferia qual é o lado que a gente tá, né? Sim, sim. Qual é o lado que a gente sempre vai defender, que é os trabalhadores e trabalhadoras. Claro. Fala um pouquinho, pessoal, das diversas atividades que a caravana tá fazendo agora desde cedo da manhã e um pouquinho dessa diversidade que une arte, cultura e também esses stands que estão ali atrás, aqui na rua, fechando a rua. Promovendo também a ocupação do espaço público, que é tão importante. Então, os stands vêm trazer discussão sobre água, saneamento, meio ambiente, educação, saúde, os direitos trabalhistas, arte e cultura, o acesso à arte e à cultura. E toda a programação, a maior parte da programação é feita aqui pelo pessoal mesmo do estúdio. E a gente tá muito feliz de estar aqui hoje porque a gente tá vendo, assim, uma oportunidade de concretizar aquilo que a gente acredita que é o povo que tem nas mãos a história, que tem nas mãos a construção da sociedade, né? Só falta a gente acreditar nisso pra gente se empoderar e tomar conta desse país que é nosso. Com certeza. Fazer a população que vier aqui, seja lá do Dunas ou não, mas que vier, curtir o evento, ao mesmo tempo ter essa informação tão importante e poder, de alguma forma ou de outra, fazer a diferença dentro dessa parceria, dessa militância tão importante. Pessoal, satisfação mais uma vez. Obrigado pela entrevista e sucesso nesse evento. Vamos cobrir na íntegra esse evento agora. E que aconteçam mais vezes e podem nos chamar que a gente vai estar junto com vocês. Tá bem? Obrigado mesmo, satisfação.